O que nós podemos usar de plantas, então, para auxiliar no controle da hipertensão arterial? Primeira, embaúba. Vocês conhecem a embaúba? Aquela árvore que dá um tronco bem alto. E lá na copa dela, no topo, tem as folhas grandes. A embaúba é uma das primeiras plantas que eu penso para controle da pressão alta, ok? Nós podemos usar na forma de chá por infusão ou tintura das folhas. Segunda planta que eu gosto muito nesses casos. Chapéu de couro, de nome científico, equinodorus grandiflorus. Usamos as folhas do chapéu de couro, é uma planta excepcional para controlar a pressão alta e ainda tem uma ação, inclusive, diurética, capaz de aumentar em até 80% o volume da nossa urina. Ou seja, aumenta a quantidade de vezes que você faz xixi. Você sabe, você que tem, provavelmente, pressão alta, talvez você utilize algum diurético, justamente porque você tem alguma dificuldade para controlar a pressão. E o chapéu de couro também vai contribuir nesse caso. Matheus, eu preciso parar de tomar o remédio para usar o chapéu de couro? Não, você não deve parar de tomar o seu remédio. Você usa as plantas em conjunto para potencializar os seus resultados com o seu tratamento convencional. Os resultados são surpreendentes. Entra no nosso canal do YouTube e procura um depoimento de uma aluna que justamente ela resolveu a pressão alta com o alinhamento com ervas também. É só você entrar no nosso canal do YouTube e assistir os depoimentos. Assista! Até para isso trazer uma maior motivação para você colocar tudo isso em prática.